Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Um monte de jogo deles, vai ter torcida... Só que nós temos que entrar ligado na partida e se manter ligado o tempo todo. Para que nós possamos conquistar a vitória que nós estamos precisando. Matematicamente nós temos chances ainda. E por isso nós temos que lutar, continuar lutando. Continuar trabalhando que ainda é possível. Mas não pode passar mais, não pode adiar. Temos que começar de qualquer jeito respeitando a equipe do Palmeiras. Vamos jogar fora de casa, mas temos que ir em busca da vitória. Para a nossa sequência na competição, para o nosso objetivo que é tirar o América da zona do rebaixamento. Tem que começar sábado. Sábado não pode passar.